É uma feira importantíssima, nós tínhamos parado um tempo por conta da pandemia e hoje nós estamos todos aqui vendo os avanços, todos os empresários acreditarem. É uma feira importantíssima para o Brasil, para as nossas parcerias e para todos os países de fora que estão expondo aqui. O momento é que se discute a NDO, se discute o orçamento, a necessidade de portar. Como é que ficam os investimentos em defesa hoje com a prioridade? Nós temos hoje 1.3 do nosso orçamento em defesa. O presidente pediu que nós apresentávamos uma proposta nova para ver onde é que nós poderíamos aumentar, se poderia aumentar. Você imagina que a Colômbia tem 3.6, Portugal está quase em 2. O mundo, não sei porquê, está se armando para se defender. O Brasil vai se armar também? O Brasil não vai se armar. A coisa que mais me seduz nisso tudo é porque é a forma mais rápida de você gerar emprego. Você investe em tecnologia, as fábricas, vamos dizer assim, onde se faz submarino, onde se fabrica a fragata, onde se fabrica esse equipamento que nós vendemos, estão todas montadas. Falta que você encontre caminhos, linhas de financiamento. Nós contamos muito com as parcerias do BNDES e esses países estão todos aqui interessados em conversar sobre isso. Nós temos, a partir de hoje à tarde, quase 20 reuniões bilaterais para tratar dos países que têm interesse em comprar produtos brasileiros ou fazer parcerias com produtos brasileiros. Isso vai ser discutido durante essa semana. O interesse em aumentar os investimentos em defesa? Isso é, aumentar o investimento em defesa é uma proposta que nós vamos negar, uma proposta gradativa, mas também, não, eu vou fazer uma proposta até dois. Quer dizer, nós vamos, isso, hoje é 1.3, mas olha, nós temos necessidade de recurso para outras áreas. Você falar em que vai comprar equipamento de defesa, eu faço sempre que nós estamos procurando gerar mais emprego. Isso é uma indústria que gera muito emprego, que paga muito imposto. Acho que para a indústria brasileira, para o país, era uma coisa muito importante. Os 2% seriam no médio prazo ou seria já por ano que vem? Nós vamos apresentar, tem que conversar. Olha, nós temos muitos desempregados, nós temos gente passando fome, é muito difícil você discutir isso, quando a fome e o desemprego ainda são os nossos maiores adversários e não tem nenhuma arma aqui que combata eles. Quantos empregos podem ser criados pela indústria? Tem esse estudo? Não, olha, hoje nós temos 2,9 milhões de empregos, hoje, né, porque essas empresas existem para nos atender, mas existem também para atender os compradores de fora. Em acontecer os negócios com os compradores de fora, nós estamos investindo na nossa indústria de defesa, né, encontrando os caminhos, financiando, estimulando. Tem uma área diplomática muito forte, porque isso é o tipo de negócio que é tratado com governos no campo da diplomacia. Então é essa envolvente toda que nós estamos trabalhando nela. Só uma última questão, investimento em defesa é também uma forma de melhorar essa relação com os militares? Não precisa. A relação com os militares está absolutamente pacificada. Os nossos inimigos hoje são comuns. De maneira que é um ambiente, assim, de muita fidalguia, pacificado, cada um sabendo qual é o seu papel e cada um tendo consciência da sua necessidade. O Brasil precisa de todo mundo. A indústria nacional, ministro, é importante a gente manter aquela tradição brasileira de ter uma indústria nacional forte. Tem algumas empresas que estariam em dificuldade. O governo vai manter, vai apoiar a indústria nacional? Sem dizer o nome, mas você sabe a quem nós estamos referindo. Nós temos feito reuniões semanais, inclusive com a presença do ministro de Indústria e Comércio, que é o vice-presidente da República, para dar mais força. E é ele que está cuidando disso. Nós estamos procurando zelar pelo que é nosso. A indústria de defesa nacional é nossa. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Obrigado. Bom lhe ver, viu? Igualmente. Prazer, ministro.